Aos 18 anos, mudou-se para Juiz de Fora, onde ingressou na Faculdade de Medicina Veterinária, retornando em 2009 para Moriaé. Casou-se em 2018 com Talita Gomes Vieira e com ela teve seu filho, Gerson Vieira Caldas Varela. Em 2020, foi eleito vereador da Câmara Municipal de Moriaé, com 946 votos pelo PSL, começando assim a sua carreira política. Candidato Gerson Varela, bom dia, bem-vindo à Rádio Moriaé. É um prazer receber você aqui. A primeira pergunta que eu te faço é, por que o senhor decidiu ser candidato a deputado estadual? Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Gilson Júnior. Bom dia. Todos os ouvintes da Rádio Moriaé. Primeiro, quero pedir desculpa a minha voz, eu estou um pouco sem voz, porque essa campanha já está bem na parte final, nós estamos desde o começo andando muito, a gente não está em noite, não está em dia, a gente está sempre focado da melhor forma possível para levar nosso trabalho até os eleitores, para que seja reconhecido no dia 2 de outubro, que é o que a gente mais precisa, para melhorar nosso estado, nosso país, nossa cidade, a gente está muito focado nesse trabalho. Vamos lá. Como que eu decidi, por que eu decidi entrar na vida pública? É um sonho que eu tive desde criança, na verdade, desde muito novo, eu tive vontade de participar da vida pública. Aí meu pai sempre ensinou, meu pai, minha família, eu sempre fui muito focado na família, eles falaram que eu tinha que estudar primeiro, formar, ter uma profissão, para daí eu escolher participar ou não dessa vida pública. Peguei, estudei, sempre aqui em Moriaé estudei na escola de São Paulo, me formei, fui para Juiz de Fora, ingressei na carreira de medicina veterinária, que era que eu sempre gostei, sempre fui muito focado nos animais, igual você falou, da parte que a gente tem da competição na Perquest, que eu sempre tenho mais de 30 campeonatos brasileiros, na verdade, e é uma área que a gente é apaixonado, na agropecuária, que a minha mãe é produtora rural também, a gente é, de leite, tudo, de corte. Então a gente, focado nessa área, fui, estudei, formei e voltei para Moriaé. Abri minha clínica veterinária, sou cirurgião veterinário, faço muitas cirurgias, tudo, eu tenho atendimento direto com a população, e comecei a fazer esse trabalho nas horas extras, na parte da política que eu queria, sempre quis, eu quero deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um estado melhor, uma cidade melhor, um Brasil melhor, igual eu estou falando. Então foquei, eu acho que depende muito da gente, reclamar às vezes é muito fácil, é difícil a gente pegar, botar a cara, correr atrás, eu falei, não, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para... Apesar de várias pessoas falarem, ah, você vai afastar dos seus amigos, da sua família, eu acho que a política boa, você não afasta de ninguém, você vai juntar mais pessoas. Então, sempre com esse foco, comecei minha trajetória, trabalhando, tudo, vinha candidato a vereador, consegui essa votação expressiva, 946 votos, se não me engano, fui o nono mais votado, oitavo ou nono mais votado, elegi. Elegi vereador, comecei a trabalhar, empreender, a gente vai aprendendo todo dia na política, comecei a engajar com a população, ver a carência, onde está e tudo, a gente começou a estudar e focar na área que necessita para chegar ao objetivo final, que é resolver o problema de cada lugar, que apesar do vereador estar fiscalizando, a gente tem um contato com o prefeito, a gente pode falar, indicar, fazer indicações do que está precisando em cada área. Daí eu comecei a apaixonar cada vez mais pela política, e comecei a querer sugerir essa vontade de ser deputado estadual. Falei, agora para ser deputado estadual, eu tenho que correr atrás de parcerias, ir lá em BH, conversar com o governador, daí eu comecei a viajar para BH nas horas que eu não estava nem de vereador e nem na clínica veterinária, que eu opero na parte da manhã. Fui para BH, comecei no governo, comecei a visitar vários deputados federais diferentes, comecei a visitar partido, para a gente conseguir chegar nessa fase final do lançamento da pré-candidatura. Daí eu consegui fechar parcerias, tudo certo, dei muita sorte de pegar o meu partido hoje, que é a União Brasil, que é o melhor partido do Brasil, as pessoas são muito carinhosas com a gente, com a nossa candidatura, sempre dando atenção para a gente, consegui lançar a candidatura, a pré-candidatura e a candidatura. Começamos essa trajetória sempre muito bem recebido em cada cidade, das 146 cidades que eu estou, sendo muito bem recebido em todas elas, com carinho, pessoas que a gente não via há muito tempo, amizade. Então a gente foi cada vez mais crescendo, e aí está o resultado agora, a gente vem em todas as pesquisas, todas as enquetes, se não estiver liderando, a gente está entre os dois primeiros. Então isso é muito bom, a gente saber esse carinho que a população tem com a gente, e dar cada vez mais força para a gente querer mais na política, querer representar, saber que compensa, que a política é boa, sempre compensa na vida de cada um. Candidato, quais são suas principais propostas? Vamos lá. As propostas. A primeira coisa que eu acho é a seguinte, saúde, eu acho que é obrigação. A gente tem obrigação com a saúde. Saúde a gente tem que saber que é o primeiro passo de tudo na vida do ser humano. Com dinheiro, sem saúde, isso não é nada. Então a saúde a gente tem a parte da saúde, que tudo que puder fazer, a gente vai fazer mais um pouco pela saúde. Proposta do agro-rural, agronegócio, que é a parte que eu sou muito engajado. A gente tem que tentar valorizar o produto do campo, igual está sendo valorizado hoje. Quanto mais a gente valorizar o produto rural, a gente gera empregos, gera renda para o município. Então o que a gente precisa fazer? Valorizar o produto rural para as pessoas conseguirem manter a roça, que hoje é o foco do Brasil. No Brasil hoje é a galinha dos ovos de ouro para todo mundo. A gente produz alimento para o mundo hoje. Então a gente tem que focar, botar o agronegócio com sustentabilidade, ajudando a família a manter no campo. Porque se você não dá renda para a pessoa, ela não fica no campo. Ela vai, às vezes, largar o negócio que está produzindo ali, que vai sustentar a nossa família, que vai chegar o alimento na mesa de cada um. Então essa proposta da agropecuária é uma das que eu quero ter na bancada ruralista lá, que eu sou apaixonado pelo agro. Eu acho que é o que mantém nosso estado, 20% do nosso PIB do estado hoje, e 50% quase do Brasil, indiretamente, é do agronegócio. Então vou estar focado no agronegócio, com sustentabilidade e sem prejudicar o meio ambiente, que é o principal. A parte da minha área da medicina veterinária, eu acho que a gente tem como fazer, igual tem em Belo Horizonte hoje, um projeto, lá já está até funcionando, do hospital público veterinário. Hoje, muita gente, quase 100% da população, tem um pet em casa, apaixonado por um cachorro, por um gato, que é um mente da família. E, às vezes, não tem condição financeira de levar na clínica particular. Então a gente quer focar, para eles conseguem fazer vários hospitais veterinários públicos, em regiões que têm demanda para isso. Para poder, realmente, a pessoa levar o seu animalzinho, no local que ele pode ser atendido da melhor forma possível, sem ter custos que não dá para pagar, que não dá para sair do bolso. Então a gente tem essa proposta também. E a proposta, que eu vou defender sempre também, que é a dos CACs, que eu falo do clube de tiro e tudo, que a gente está sempre do lado deles, que é a bandeira de quem realmente tem direito, a pessoa que quer ter o direito de atirar, que é um esporte, igual tem o esporte, tem equitação, tem futebol, tem tudo, quem está sempre do lado, a gente quer manter. Quanto mais esporte, mais renda para o município, mais renda para o estado, mais renda para o país, mais gente empregada. Então acho que tudo que a gente focar, que a gente conseguir gerar renda e emprego, acho que a gente tem que fazer na nossa administração, lá no nosso legislativo. Na sua opinião, quais são os principais problemas que precisam ser resolvidos com urgência aqui na região da Zona da Mata, uma região, inclusive, que o senhor conhece muito bem, tem viajado por vários municípios. Quais são os principais problemas que a gente precisa ter um foco maior? Então, eu não vou nem falar dos problemas, acho que a gente pode melhorar o que está sendo melhorado. Tem muito questionamento de estradas, eu acho que a estrada hoje é o que... São as vias que vão escoar tudo, né? Escoou desde a gasolina que a gente bota no carro, a comida que a gente vai comer, a desde o grão que sai do campo lá, que está sendo produzido, às vezes não tem estrada para escoar. Acho que a gente tem que focar muito nesse melhoramento de estrada, o que a gente puder fazer lá tem que melhorar, tanto nas estradas estaduais quanto nas estradas federais. Tem que focar nisso, porque a estrada era uma coisa que não era nem para ser discutida, acho que isso é obrigação, né? Que havia direito de ir e vir nossa, a gente tem que focar, tem que melhorar essas estradas para conseguir chegar aonde tem que ser chegada a produção nossa. Na parte do campo, a gente tem que chegar com o melhoramento genético, com a escassez muito grande. Às vezes a pessoa fala tanto da estrada, esquece de coisas muito importantes, que é o melhoramento genético, tanto do peixe, do olevino, a gente precisa do melhoramento do olevino, que na nossa região, é referência em piscicultura. A gente tem que tentar fazer chegar o melhoramento genético nessas pisciculturas, fazer chegar o melhoramento genético no rebanho nosso, no pequeno produtor, que o pequeno produtor produzindo mais é melhor para todo mundo, é melhor para o município, é melhor para todo mundo, para o preço. Então a gente precisa fazer chegar esse melhoramento genético na roça. A segurança, a questão de segurança também é outra coisa que é obrigação nossa. A gente tem que focar sempre para andar alinhado, saúde, segurança, educação. Isso são propostas que a gente tem que estar alinhado sempre, tanto o legislativo quanto o governo. Então você pode ter certeza que eu vou estar lá para a gente conseguir sempre manter isso alinhado da melhor forma possível para que chegue onde precisa, que é na população do modo geral. Candidato, o que você espera como deputado estadual ao dar início aos seus trabalhos lá na Assembleia Legislativa? Eu espero conseguir uma carreira... Como é que eu posso falar? Igual, estou sendo vereador, tão bem aceita, tão bem próximo à população, a gente conseguir realmente resolver os anseios da população. Olha, os anseios da população. Eu vou ser um deputado acessível, eu quero que as pessoas me mandem mensagem, tanto no Instagram quanto no celular, falando o que precisa em cada região para a gente focar, ver o que realmente precisa, ser estudado, fazer estudo, fazer projetos que vão beneficiar a maioria da população que a gente tem que fazer, fazer com que cheguem recursos a determinadas cidades que às vezes não chegam, a gente vai ter acesso a isso tudo com as lideranças nossas que tem em cada cidade, fazer o recurso chegar onde tem que chegar porque é o ponto final que é a população. Então a gente tem esperança de deixar um Estado melhor do que a gente está pegando, não estou falando que está ruim, mas a gente consegue melhorar, a tendência nossa é cada vez melhorar mais. A gente chegar com ideia nova, com propostas novas, de fazer parceria com a população em modo geral, de falar o que está precisando em cada região para a gente fazer chegar da maneira correta. Então eu tenho muita vontade e estou muito ansioso para que chegue o ano que vem para a gente poder realmente representar essa população tão querida nossa lá na Assembleia de Minas Gerais. No indirato, nós temos alguns minutos, os nossos microfones estão abertos para as suas considerações finais. Bom, Paulo Vitor, eu quero agradecer, igual eu falei, eu agradecer o carinho que a gente está sendo recebido em cada cidade. Eu estou viajando desde a pré-campanha até agora, são muitas cidades, agora foi 146 cidades, a gente tem um contato muito grande com a população, vendo a demanda de cada cidade, às vezes a gente fica cinco, seis, dez dias sem casa, nem na formatura da minha esposa eu podia, que no dia eu estava viajando, eu estava lá para o Alto de Equitibá, do Alto Caparaó. Então, quer dizer, a gente começa a focar muito, a gente começa a ter um carinho muito especial pela população e saber a forma que a gente é bem tratado. É muito gostoso você chegar na cidade, às vezes, que você não conhece tanta gente, você sentir aquele carinho, aquela vontade que a população tem de melhorar, de deixar um país melhor para o filho, para os netos, um Estado melhor. Então, isso é muito gostoso se sentir isso. Acho que é isso que me empolga muito na política, é saber esse carinho que a população tem com a gente, o carinho que ela tem com o nosso país. Porque a gente sempre fala, reclamar é muito fácil, difícil é fazer algo. Então, como é difícil para a população escolher o candidato, para a gente que é candidato é muito difícil também. A gente viaja, a gente deixa, perde noite e sono, afasta um pouco da família nesse período, porque a gente tem que viajar muito. Então, a gente tem contato com muita pessoa que a gente nunca viu. A gente quer conversar da melhor forma possível, para que a população consiga ver a nossa família, a nossa estratégia, que a estratégia de campanha conta muito. Qual que é a minha estratégia de campanha? É mostrar a minha vida para todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter uma raiz, tem que ter um valor familiar. Então, com isso, a gente mostra, a gente chega nas pessoas e fala assim, a gente perde o voto. Só que a gente perde o voto, mas antes de votar, você pesquisa na minha rede social, pesquisa com os amigos. Hoje é muito fácil você saber da vida de qualquer pessoa. Hoje não tem como a gente esconder. Uma pessoa ruim não consegue esconder que ela é ruim. Igual uma pessoa boa não consegue esconder que é boa. Então, a gente pede para a população acessa a nossa rede social, pesquisa o nosso passado, pesquisa a nossa raiz, nossa razão familiar, nossa vida. Você consegue pesquisar tudo. Então, eu penso muito para o eleitor, antes de votar em mim ou em qualquer candidato, pesquisa o seu candidato. Procura saber quem ele é, de onde que ele veio, se ele tem uma estrutura familiar, se ele tem base, o que que está acontecendo. Então, a gente perde muito isso. A gente sente essa atração pelo povo igual a gente pela gente. Então, hoje a gente percebe a população com esse carinho com a gente. Que as pesquisas chegam no lugar, é impressionante, a gente vai enxergar, a pessoa já pesquisou nossa vida na rede social, já sabe quem é quem. Então, já se conversa mais intimamente com a gente. Isso ajuda muito você conversar com quem às vezes você não conhece. Então, essa parte do... do... da campanha é muito gostosa que a gente está sentindo agora. Agora, nessa reta final, viajei muito. Agora, vou focar em Murié, que eu nunca deixei de focar, mas agora, vou estar sempre viajando agora. Vou estar sempre nos bairros da cidade, nas empresas agora. Vou rodar a Murié toda. Estou recebendo muito carinho já. Vou sair da rádio aqui agora. Vou continuar rodando a cidade. E pode ter certeza. Às vezes, a gente não consegue chegar na casa de todo mundo. Mas vai ter alguém falando da gente, vai ter a rede social, quem quiser me procurar, pode procurar no Instagram, mandar mensagem. Se tiver alguma proposta boa, pode mandar para a gente, que a gente vai estar sempre atendendo todo mundo da melhor forma possível. Tá certo, candidato. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Rádio Murié, mais uma vez. Gilson Júnior. Só lembrando, então, que na sequência das entrevistas, amanhã, vamos receber, dia 28, o doutor Wilson Batista, do PSD, e, encerrando, dia 29, o grego do PMN. Acompanhe esse momento pela Rádio Murié, e conheça melhor as propostas dos candidatos a deputado estadual e federal da micro-região de Murié. Eleições 2022, a Rádio Murié só tem um candidato, o do eleitor. Para finalizar, agora eu queria só pedir, agora eu estou pedindo o seu voto, que está ouvinte agora, para o doutor Gerson Varela Neto, 44,500. Esse voto é muito importante para a gente conseguir essa trajetória nossa, conseguir ser o seu representante no Legislativo de Minas. Muito obrigado a todos, conto com vocês, dia 2 de outubro, o doutor Gerson Varela Neto, 44,500. Um abraço a todos. Gilson. Rádio Murié é 99,5 Rádio Murié é a maior...